Assim, a gente falou de Vini Júnior, a gente falou de Rodrigo, e a gente tá esquecendo de um cara. Não esquecendo, mas tem um cara aí que tá ficando pra trás, tem um cara que tá passando o tempo dele, que é o Neymar. Eu adoro o Neymar. E sabe o que é louco? Eu tava falando com o Matheus aqui, não dá pra dizer que o Neymar não ganhou tudo, ele ganhou tudo. Só que o que a gente queria ver, você fica sempre com aquela sensação, cara, tá faltando ainda coisa pro Neymar. Mas o Neymar já tá indo pra 32? 32 anos. O que vocês acham do Neymar? Na verdade, o que eu sinto é que o brasileiro gostaria de ver o Neymar no mesmo nível, ou muito próximo de Messi e Cristiano Ronaldo. Os três ali, como muito se falou na questão do futebol mundial. E isso não aconteceu. É muito difícil. Sim, sim. E tem o fator Copa do Mundo. O fator Copa do Mundo que não ganhou. Exatamente. E aí, pra esse futuro da seleção, assim, a gente falou de Antielotti, eu queria perguntar pra vocês, assim, o que que se pode esperar ainda do Neymar em relação à seleção com esses moleques agora arrebentando? Porque eu acho que o Mário Marra veio aqui e ele falou uma coisa que é, cara, o que vai acontecer é que o Neymar vai passar o bastão pro Vini Júnior. Vocês acreditam que é esse o ponto? Ou o Neymar ainda é esse cara que, velho, dá pra acreditar ainda? O Neymar tá muito mais afim de jogar na seleção do que no PSG. Eu tenho certeza. Ele tem muito mais tesão de jogar pelo Brasil do que pelo PSG. E ele é o ídolo do Vinícius, ele é o ídolo do Rodrigo. E esses caras têm um respeito pelo Neymar gigantesco. O Neymar tá com 31, vai fazer 32 ano que vem. Ele é de fevereiro. O Neymar, se quiser, chega bem pra próxima Copa do Mundo. Com certeza. Mas tem que querer. Eu fui um ex-jogador francês, deu uma entrevista essa semana, semana passada, não vou lembrar. O cara falou uma coisa muito verdade, assim, sobre o PSG. O Neymar não quer mais ser esse jogador top do PSG. A demanda que você tem pra ser um jogador top na Europa te exige pra caramba. E o Neymar parece que não demonstra isso. Mas na seleção eu vejo isso. O Neymar sempre tem, sempre quer jogar pelo Brasil. Ele tem vontade, ele joga, não é só por ter... Não, ele quer jogar, ele tá por amor, pelo tesão de querer ganhar uma Copa do Mundo. Eu sempre senti isso. Pô, eu cobri seleção brasileira, cubro seleção brasileira, desde quando o Tite assumiu. Quando o Tite assumiu, eu assumi a seleção brasileira lá na ESPN também. Então eu fiz todo esse período do Tite. Eu fiz, eu cobri. São três Copas do Mundo que eu cobri em loco. E esses amistosos agora, tudo tava lá também. Então assim, eu vivi toda essa era do Neymar com o comando do Tite. Eu falo tranquilamente, o Neymar sempre quis estar na seleção brasileira. Deu muito azar. Decisões muito erradas da carreira, na forma como ele conduziu a carreira. Na forma como ele conduz a sua vida. Mas de seleção brasileira, eu tenho certeza, convicção, de tudo que eu vi, presenciei. Ele sempre quis muito estar lá com a seleção. E acho que ainda é assim. Cara, eu acho que depende, depende muito dele. Eu acho que ele, o que pode falar do Neymar? O Neymar é um cara que tem muito talento. O Neymar sabe jogar futebol, mas depende puramente dele. Eu acho que Sebastão até ele já passou pro Vinícius Júnior. Porque eu fico observando, se colocasse o Neymar e o Vinícius Júnior. Tudo que o Vinícius Júnior passou. O Neymar, ele teria couro e questão mental pra suportar isso dentro de um gramado? Eu acho que não. Não é uma pergunta, hein? Do jeito que ele é, também acho que não. Tudo que o Vinícius passou na Espanha, se fosse o Neymar, ele teria suportado da forma como o Vinícius suportou? Eu acho que não. Então, eu acho que depende muito do Neymar, ele dá a volta por cima. Depende puramente dele. Ele é craque. E pra mim, ele... Jogar futebol, talento, ele tem de sobra. Mas depende dele. O Vinícius é o melhor jogador brasileiro na Europa. Mas o protagonista da seleção brasileira ainda é o Neymar. É que eu fico imaginando que talvez, em 2026, se o Neymar não fosse o protagonista, talvez ele rendesse mais. Você entende? Eu te entendo. Mas eu acho que aí vai depender do Vinícius. É, vai depender... Porque assim, a gente... Do tamanho que o Vinícius vai chegar em 2026, a ponto de dividir esse protagonismo com o Neymar. E se a gente olhar o que... E é possível. É, exatamente. A situação que está... No curto prazo, que o Neymar está produzindo agora e que o Vinícius está produzindo, é muito normal que isso aconteça. Que o Vinícius alcance esse patamar. A gente falou nessa última Copa do Vínio Rodrigo, que são jovens que estão vindo aí. E assim, pouco tempo passou e a gente já está com o Vitor Roque e o Hendrik para chegar na próxima Copa. A gente tem muito talento, né, cara? O Brasil revela demais. O meio-campo, o Andrei, o André. Sabe, dois jogadores que estão chegando bem demais para substituir veteranos da seleção brasileira.